Esses dias eu estou chegando no sítio, com um casal de pastores que vieram dos Estados Unidos, e quando eu estou chegando no sítio minha mulher vem saindo, e ela sabia que eu estou voltando com o casal, pois eu tinha ido resolver umas coisas, e ela passa igual uma bala, eu parei, e ela freou lá na frente, e deu uma jarré, eu já conheço, falei o troço não está bom, baixei o vidro, ela também, o sembrante dela já não era bom, o casal que estava comigo viu, e ela disse estou indo lá fora resolver umas coisas, eu falei então vá, baixei o vidro, fui entrando no sítio e falei para o casal que são meus amigos, aconteceu alguma coisa, amanhã não está legal, eu vou deixar vocês aqui, e vou lá ver o que foi, deixei eles lá, peguei o carro, fui para casa, cheguei em casa lá nervosa, eu falei o que foi? e ela, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu olhei para ela e disse, querida, eu acho sensacional, a maneira, com que você anda lidando com os problemas, agora, porque se isso acontecesse alguns anos atrás, você perderia a compostura, e teria armado um barraco, mas você é uma mulher que anda evoluindo a cada dia, de uma forma sensacional, eu louvo a Deus por sua vida, pela sua capacidade de equacionar suas emoções, de administrar suas crises, e eu já vou falando, porque a minha mulher é meu laboratório, eu já fui falando e olhando para ela, e ela foi assim ó, eu falei, olha, eu, na sua situação eu teria me estourado, não Cláudio, porque você não acha que eu tenho razão, claro que você tem, em todas as razões do mundo, e por isso eu quero te agradecer, o pessoal está lá no sítio, achou até, que você estava chateada com eles, nossas visitas, aí ela me disse, vamos lá né Cláudio, o pessoal está esperando a gente lá né, falei, claro querido, e louvado seja Deus para a sua vida, a minha vontade era o quê? a sua peste, nós estamos recebendo visita, você quer queimar meu filme, eu sou pastor de família, e você me faz isso? e outra coisa, ninguém é obrigado a saber como é que foi seu dia, está chegando em casa, está ruim, chama a mulher e fala, querida, fala uma coisa para tu, ó, eu estou ouvindo dos problemas aí da rua, não tem nada a ver com você não, mas não se mete comigo não, que pode virar tudo contra você, entendeu? eu vou comer um negócio, vou tomar um banho, fala para esses filhos seus, para não mexer comigo, e às vezes é você, chega em casa, sua mulher olha e diz, olha, olha, eu vejo lá em casa, às vezes eu chego todo animado, e minha mulher fala, Cláudio, hoje eu não quero piadinha, eu não quero brincadeira, você está legal? eu estou sangrando, eu não estou bem, ok? fala para esses meninos, que você fez em mim, para não se meter comigo, porque se não falar, ela não casou com Chico Xavier, eu não casei com a Mandiná, eu na verdade, você não sabe como foi o dia do outro, como o outro está emocional, então diga, o problema, é que pessoas de lares tão distintos, se casam, e quando vão viver junto, pensa uma moça, treinada num lar extremamente organizado, horário para comer, horário para levantar, almofadinha em cima do sofá, tudo em ordem, toalha terminou de enxugar, penduradinha, roupa suja, no cesto de roupa suja, um chinelo para andar dentro de casa, outro fora de casa, o litro d'água, se baixou 50%, quem chegou lá, enche, pasta de dente, aperta, sempre de baixo para cima, tem alguma coisa de errado nesse lar? Sim ou não? Lá organizado, mas todos os lares são assim? Não, nós temos gente treinada na casa da mãe Joana, não tem horário para comer, como de frente para a televisão, rapidinho, toalha, deixa em qualquer lugar, chinelo, que se dane, não é verdade, água, toma o litro todo, deixa um dedo, porque quem vem tomar depois de tu, é um passarinho, não é verdade, tem alguma coisa de errado nesse lar? Sim ou não? Sim ou não? Não! É outro estilo de família, é outro tipo de treinar, não tem nada de errado, o problema, é que gente do primeiro lar, não pode casar, o cara treinado lá da mãe Joana, ele tira a cueca e faz assim ó, a mulher organizada, diz seu porco nojento, você não tem modos, e ele diz, que palhaçada, brigando por causa de uma cuequinha, que eu joguei, se esse cara, treinado na casa da mãe Joana, casa com uma menina, treinada na casa da mãe Joana, olha que beleza, ele faz assim com a cueca ó, ela faz assim ó, está tudo resolvido, ô gente, se você deseja casar com alguém, de uma estrutura de ensino, de uma estrutura didática, pedagógica e pedagógica, diferente da sua, não tem problema nenhum, só seja maduro para isso, porque hoje eu vou, aconselhar casais, que eu não tenho que levar conselho, eu tenho que levar, dois pirulitos, porque é um comportamento extremamente infantil, vamos imaginar logo depois do casamento, as duas famílias saindo numa confraternização, para jantar, família de agrutinado com dispersivo, olha que eu nem comecei a falar do diabo ainda hein, entra no restaurante, o dispersivo faz assim ó, o agrutinado faz assim ó, o dispersivo vai chamar o garçom, o agrutinado, uou, ô moço, nós estamos aqui um tempão, você vai hoje descobrir porque que seu marido não gosta de frequentar a casa da sua mãe não é que ele não gosta dela, é a escola o ambiente é inóspito aí o garçom vem, olha o dispersivo pedindo algo para beber, o senhor me traz uma água com gás, com limão espremido o senhor tem um suco de abacaxi com hortelã, olha o aglutinado o senhor tem uma coca-cola do relito? e nós está com sede aqui, bastante sede vem o cardápio eu morro de ridiça olha o dispersivo, eu queria esse capelete com molho branco e um queijinho por cima olha o aglutinado o que que vem mais aí? fala para mim um prato assim que vem mais cheio pergunto eu a você quando é que essas duas famílias saem de novo para jantar? casa de aglutinado é muita gente, muita gente muita comida eles falam e comem ao mesmo tempo comida, pula as crianças correm no meio, entram debaixo da mesa limpa o nariz na toaia se mete na conversa dos adultos os meninos são terríveis a mulher que ganhou o neném está amamentando na frente de todo mundo se ela for dispersiva, se ela for amamentar o bebê ela vai para o quarto e amamenta o bebê aglutinada na sala ela arranca aqui bota o menino e alguém conta uma história engraçada ela ri o seio cura a criança quer pegar o dispersivo fica louco ele diz isso aqui é a antessala do inferno pega a mulher do dispersivo aglutinado leva para visitar a casa dele lugar horroroso para uma aglutinada é casa de dispersivo chega lá não tem quase ninguém em cima da mesa um pratinho com duas torradas um pote de geleia light um bulim pequenininho com água fervendo e dois sachês de chá de camomila que eles vão adoçar com mel de abelha e vão dormir porque acabar de jantar um aglutinado chega no ambiente desse ele come o pratinho o bulim ele come tudo e ele diz eu não volto mais aqui que isso é uma miséria criança na casa de dispersivo não fala bagunça os meninos parecem que tomou rivotril bença tio você fumou o que garoto pelo amor de Deus porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 avianço capítulo 10 nosmusik tentando